Bom dia a todos, bem-vindos à primeira conferência anual SEBRE BNDES, Diálogos para o Amanhã, que ocorrerá de agora até às 18 horas, celebrando os 20 anos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Agradeço aos patrocinadores deste evento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, Fundação Conrad Adenauer, CAES, bem como pelo apoio do Museu do Amanhã e CLABIN. Aproveito para avisar que este evento está sendo transmitido ao vivo por streaming, a partir de link disponível nas redes sociais do SEBRE, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Para a abertura oficial da conferência, eu convido o presidente do Conselho Curador do SEBRE, Sr. José Pio Borges. Convido também o Sr. Marcos Ferrari, Diretor de Governo e Infraestrutura do BNDES. E ainda o Sr. Ricardo Piquet, Diretor-Presidente do Museu do Amanhã. Fiquem à vontade. Bom dia a todos. Bom dia a todos. A ideia desse encontro surgiu há cerca de dois meses, de uma reunião do presidente do BNDES, 15 executivos do banco, com alguns conselheiros, fellows e associados do SEBRE. Naquela ocasião, o BNDES apresentou a visão de 2035, que ele tinha pré-desenvolvido, e o SEBRE apresentou sugestões de política nas suas áreas de estudo. Considerou-se, então, apresentar, levar essa discussão para um grupo maior que nós estamos fazendo hoje aqui. Eu agradeço ao presidente do BNDES, Diogo de Oliveira, a superintendente de Relações Institucionais, Helena Tenor, não sei se está por aí, e pelo apoio. E, através deles, eu cumprimento a equipe que concebeu e colaborou com esse projeto. Agradeço também à Fundação Conrad Adenal, à Clabin, a colaboração na execução desse evento. E ao amigo Ricardo Piquet, diretor do Museu da Manhã e conselheiro do SEBRE. Nós acreditamos que o desenvolvimento apresentado aqui pelo BNDES, a abertura e maior inserção internacional, que temas de trabalho do SEBRE, e a democracia e a discussão aberta de propostas, que é o foco da Fundação Adenauer, tem uma relação direta com o futuro e, portanto, com o tema da conferência de hoje, que é Caminhos para o Amanhã, e também com isso acontecer aqui no Museu da Manhã, que tem tudo a ver com os temas que serão discutidos. Eu agradeço também ao trabalho das equipes do SEBRE, dos nossos parceiros, para a realização de eventos tão importantes. O SEBRE foi criado há 20 anos por iniciativa do, então, Ministro das Relações Exteriores, hoje, Luiz Felipe Lampreia, de seis ex-ministros, seis ou sete ex-ministros, como Walter Moreira Salles, Marcos Patino de Moraes, Célio Borja, Celso Laffer, Elezer Batista, Pedro Malan, etc. De diversos embaixadores, como Luiz Felipe Seixas Corrêa, Sebastião do Rego Barros, José Botafogo Gonçalves e Baiana Soares, e de empresários, como Daniel Clabin, Carlos Mariani, muitos outros que participaram. O objetivo fundamental do SEBRE era promover a maior inserção internacional do Brasil. No ano passado, e nesse ano, no ano retrasado, 2017 e 2018, foram criados núcleos de estudo nas áreas de comércio exterior, coordenada pela embaixadora Graça Lima, e com o apoio de dois fellows, o Pedro Motaveigla e a Sandra Rios, o Grupo China, coordenado pela professora Ana Jogaribe, e como, tendo como fellow a Tatiana Rosito, representante da Petrobras em Beijing, o Grupo de Energia, que era coordenado pelo Jorge Camargo, ex-diretor da Petrobras, ex-presidente da Estatóio, ex-diretor do IBP e conselheiro do SEBRE, tendo como fellow a Clarissa Lins, hoje conselheira também da Petrobras, o Grupo de Infraestrutura, coordenado pelo conselheiro do SEBRE, André Clarke, presidente da Siemens, também tendo como fellow a Clarissa Lins, e o Grupo de Meio Ambiente, coordenado pela ministra Isabela Teixeira, que... Bom, esses temas de estudo, o primeiro e o segundo, comércio exterior e China, são claramente temas de relação internacional. O tema de meio ambiente tem, por natureza, uma visão internacional, no qual o Brasil, pela sua capacidade, tem exercido o seu soft power. Então, daí a importância do tema de meio ambiente nas relações internacionais. Quanto à infraestrutura e energia, nós entendemos que esses dois setores são setores fundamentais para a retomada do crescimento do país, em que o Brasil tem condições notáveis de competitividade e que, para isso, é necessária também uma maior inserção internacional. O resultado desses trabalhos foram sugestões de política, que foram distribuídas aí para todos, em português, em inglês e mandarim, e que serão discutidos no dia de hoje. Essas propostas foram apresentadas a representantes do novo governo, inclusive o Castelo Branco e o Joaquim Levy. O Castelo Branco já tinha confirmado a presença hoje aqui, em virtude dos fatos supervenientes. Não pôde comparecer, mas nós distribuímos, inclusive, para eles. E, no próximo ano, nós pretendemos aprofundar esse trabalho. O nosso foco no próximo ano será não só os trabalhos, por exemplo, daqui a uma semana, nem ainda nesse ano, nós teremos uma grande conferência em São Paulo sobre China, um tema China, e o título original da conferência, depois foi mudado, era o que o Brasil quer da China, ou seja, quais são as demandas que o Brasil gostaria de ter, por exemplo, para que os nossos objetivos sejam alcançados. Entre eles, por exemplo, dobrar a produção de petróleo do Brasil com vistas ao mercado chinês e asiático, dobrar a produção agrícola brasileira com vistas também ao mercado chinês e da Ásia não-China, digamos assim. E o segundo tema de grande importância no ano que vem, que nós estamos tratando, é o tema da transição energética. Na transição energética, por exemplo, o Brasil precisa, e vai cumprir as metas do Acordo de Paris, de elevar de 7% para 15% a geração eólica e solar, de usar o gás natural derivado da produção de petróleo como transição para uma matriz mais descarbonizada, com menor teor de carbono, e promover, quer dizer, eu acho que nós temos uma oportunidade única de, com a energia gerada, barata, a partir do gás natural que será gerado associado à produção de petróleo, de promover a eletrificação da indústria automobilística à frente do resto do mundo, dadas as condições únicas que o Brasil tem. Portanto, esses são os temas, e mais outros, que o SEB deverá se dedicar em 2018 e eu espero a colaboração de todos. Portanto, em nome do Conselho Curador do SEB, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria, inicialmente, parabenizar o SEB, pelos seus 20 anos. O BNDES é filiado desde o início, desde quando foi criado o SEB, e é uma alegria muito grande estar aqui hoje, no Museu da Manhã, celebrando esses 20 anos, e mais do que isso, celebrando essa parceria BNDES e SEB. Sem dúvida alguma, é uma iniciativa muito importante. A gente vê aqui vários nomes importantes do cenário nacional, que estão aqui presentes hoje, que vão participar dos debates, que vão participar das discussões. Sem dúvida nenhuma, Pio, é uma grande alegria para o BNDES estar aqui. Sem dúvida, o presidente Diogo Oliveira, quando teve a ideia de fazer esse debate mais aberto ao público, ele estava pensando justamente em fazer uma homenagem à altura do que o SEB representa hoje para o país. Então, parabéns em nome do BNDES. Agradecer também ao Ricardo Piquet por ceder aqui a casa para a gente fazer o evento. É uma casa tão bonita, em que eu estava comentando que eu estive aqui visitando com minhas filhas, e é um espaço belíssimo para se visitar. Aqui o Rio de Janeiro ainda continua lindo, apesar de tudo, continua lindo. Bom, o BNDES foi criado em 1952, e nesses 66 anos de história, o BNDES sempre esteve presente em várias áreas do país, em vários setores da economia, em vários setores da sociedade. Participamos tanto na área de energia, de infraestrutura, na área social, na área ambiental, na área industrial, serviços. O BNDES se consolidou como o principal financiador de longo prazo, tanto via crédito, quanto via mercado de capitais. Não existe uma outra instituição que tenha essa profundidade de relação com a economia brasileira. Conseguimos financiar, ao longo desses anos, vários setores, só para ter isso em números, foram mais de 10 mil megawatts de energia eólica, financiadas ao longo desse período, sendo que o BNDES foi o grande incentivador, precursor da energia eólica no país. Lá em 2001, quando começou, toda a política de incentivo à produção nacional de equipamentos para a energia eólica, hoje nós estamos despontando e financiamos 80% de toda a energia que foi gerada nesse período, nos últimos 15 anos. Financiamos saneamento, são mais de 50 mil litros por segundo de tratamento de esgoto que o BNDES financiou ao longo desse período. Foram quilômetros, milhares de quilômetros de rodovias. São várias iniciativas que o banco tem feito ao longo da sua história. Mais recentemente, o banco fez uma mudança no que diz respeito à sua forma de atuação. Nos últimos dois anos e meio, foram feitas várias autorizações no banco, no que se refere à sua forma de atuar e, naturalmente, à sua maneira de se relacionar com a sociedade. Hoje nós temos um banco que está preparado para participar de todas as frentes da economia, seja via financiamento, seja via mercados de capitais, e cada vez mais com o mercado de capitais. Naturalmente, nós temos uma realidade em que se impõe a sociedade. O fato de ter o BNDES não significa que teremos menos outro tipo de financiamento, ou vice-versa. Não existe esse dilema, é um falso dilema. Na verdade, só para citar o número que é da minha área de infraestrutura, está aqui o Tadini, precisa de mais ou menos de 4,5% do PIB de financiamento de infraestrutura. Hoje, dá em torno de 280 bilhões, mais ou menos, de financiamento. O BNDES, quando chegou no seu pico de financiamento à infraestrutura, chegou a 65 bilhões. Então, tem espaço para todo mundo, não tem esse falso dilema. Existe esse dilema entre vai ter mais mercados de capitais ou menos mercados de capitais. Lógico, o nosso mercado de capitais é muito incipiente. Então, quanto mais, melhor. Esse ano, nós já tivemos de emissão de debêntures em torno de, se não me engano, 14 bilhões. É muito em relação ao nosso histórico, mas é muito pouco em relação ao que a gente precisa. Então, o BNDES vai estar participando, estará, desculpe, estará participando desse processo de incentivar, sim, mercados de capitais. Estamos trabalhando internamente para criar um incentivo dentro da nossa taxa de financiamento para emissão de debêntures. Logo, logo, poderemos estar apresentando à sociedade essa nova forma de atuação no banco, além daquela que estamos fazendo recentemente. Bom, não quero que me alongar, porque, na verdade, o evento é bastante amplo. O Pio aqui já colocou todo o programa que será discutido aqui hoje. É extremamente relevante para o momento que estamos vivendo. Vamos discutir infraestrutura, energia, indústria 4.0, meio ambiente. São todos temas relevantes em que, certamente, Pio, dessa mesa sairá aqui propostas bastante profundas, pensadas, arquitetadas, para que tenhamos propostas para serem apresentadas, não só ao novo governo, naturalmente, como também a ser apresentada à sociedade. Esse é o primeiro evento que faremos. E teremos outro evento no dia 12 de dezembro, no BNDES, para continuar a discussão que se iniciará aqui hoje. Então, no mais, desejo a todos um bom evento. Espero que tenhamos aqui um dia muito frutífero e proveitoso para todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Em nome do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o IDG, que eu lidero e que faz a gestão deste Museu da Manhã, é uma instituição sem fins lucrativos, contratada pela Prefeitura para fazer essa gestão com a sociedade civil organizada. e, além desse museu, fazemos a gestão de outros equipamentos, de um fundo ambiental aqui no Rio importante para a preservação da Mata Atlântica. E dizemos que, nessa nossa gestão, é uma gestão com uma série de esforços conjuntos, é um espaço público, porém, com essa gestão, terminaremos esse ano, com 87% de recursos de fonte privada, apenas 13% de recursos da Prefeitura, por uma série de questões, dificuldades da Prefeitura, mas fomos buscar essas parcerias no ambiente privado. E acho que esse é um caminho para se construir boas governanças de equipamentos, de ativos públicos. e dizer que, nessa jornada, estamos tentando fazer desse espaço, um espaço de ciência, de ciência aplicada, pausada ou baseada em dois grandes princípios éticos, da sustentabilidade e da convivência, fazer esse espaço, além desse museu, um espaço aberto, bravo, neutro, de diálogo, como esse diálogo, que o SEBRE hoje nos traz aqui e muito nos orgulha. Abrir essa casa, esse espaço, para bons e frutíferos diálogos, pensando nesse amanhã, que o amanhã não é o futuro longínquo, mas o amanhã de algumas décadas à frente, que nós podemos agir hoje e usufruir desse amanhã com essas atitudes, com essas mudanças. Dizer que, para vocês, nós tivemos aqui uma série de grandes debates, faremos outros, esse ano, especificamente, para celebrar o momento das eleições. Nós trouxemos para cá dez grandes debates e dez grandes temas por instituições que trabalham nesses temas por muitos anos, para oferecer esses conteúdos de qualidade para um bom debate para os atores políticos, atores públicos e políticos desse ano. Assim o fizemos e faremos o ano que vem para outros temas importantes. Dizer da nossa preocupação hoje de levar sempre uma mensagem do Rio de Janeiro, uma mensagem do Brasil, uma mensagem de otimismo e de capacidade de competência nossa para o resto do mundo. Eu acho que é um papel de cada um. Trazemos aqui a ideia de que a marca Brasil precisa ser tratada, precisa ser cuidada todos os dias. Não tem uma ação que possa ficar neutra. Uma ação o constrói ou destrói aquela marca. Temos hoje uma série de parceiros internacionais a partir desta ideia, deste museu. Temos pelo menos sete museus que se inspiraram nesse para criar os seus museus do amanhã, que levam outros nomes. O Futurium Museu de Berlim ou o Climate Museum da ONU, o Climate Museum em Nova Iorque ou o Museu da ONU em Copenhagen. Todos passaram por aqui, convergiram conosco e hoje somos parceiros. levando essa mensagem aqui para esses parceiros de ciência e de tecnologia e esperamos poder contribuir para esse amanhã que nós todos queremos. Então, é um prazer, é uma honra estar aqui recebendo todos vocês, que venham, assim como o Márcio colocou, venham visitar o museu. A ideia é que o Carioca venha três, quatro vezes por ano, pelo menos. Temos motivo para isso e sempre oferecendo novidades na área de sustentabilidade ou de convivência e inovação. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Então, eu gostaria de agradecer aos integrantes da mesa de abertura, os senhores José Pio Borges, Marcos Ferrari, Ricardo Piquet. Eu peço que o senhor Pio Borges continue aqui com a gente, porque, muito obrigada, nesse momento, anunciaremos os ganhadores do prêmio SEBRE. Em 2018, serão premiadas personalidades de destaque nas categorias empresarial, jornalística e contribuição à fundação e trajetória do SEBRE. Então, além do nosso presidente do Conselho Curador do SEBRE, senhor José Pio Borges, gostaria também de convidar ao palco a diretora executiva do SEBRE, senhora Júlia Dias Leite, para entregar o primeiro prêmio do dia. Agora eu tenho a satisfação, então, de anunciar e também convidar ao palco o homenageado especial, senhor Daniel Klabin. Aplausos. Aplausos. Peço que vocês cheguem um pouquinho aqui para a fotografia. Obrigada. Obrigada. Aqui estou para agradecimentos. Meu primeiro agradecimento é ao BNDES pela bela trajetória que vem percorrendo através de tantos anos, desde que foi fundado em 1952, conforme disse o Ferrari, para o meu primo, o meu primo Horácio Laffer, que era então ministro da Fazenda, durante o governo Getúlio Vargas. Essa trajetória é digna de todos os aplausos e homenagens. segundo agradecimento. Segundo agradecimento. Fazem 20 anos que tive longas conversas e diálogos com o ministro Luiz Felipe Lampreia, imaginando um organismo civil e privado que viessem apoio à estrutura diplomática do país, dando suporte à dinâmica empresarial, penetração comercial e de acordos internacionais. Estávamos sempre usando a capacidade inventiva das empresas que tivessem identidade com o processo de desenvolvimento tecnológico e científico. Gente que viesse a promover junto aos países consumidores do nosso universo industrial e científico, através de acordos comerciais negociados com outras partes do mundo. Os diplomatas e os embaixadores sempre foram intérpretes mais do que habilitados para o exercício da estruturação de acordos, a fim de cruzar fronteiras, importar e exportar riquezas e valores, enriquecendo nossos países. Estamos no limiar de uma nova era, a era das inovações. Aqui hoje, presente, estamos no Museu do Amanhã. Quem for a Tel Aviv, lá se deparará com o Museu do Futuro. se formos a São Francisco, iremos encontrar com a Singularity University. Nós, idealistas e empreendedores, construímos no Paraná um prédio aparelhado com mais de 100 técnicos, entre os quais, em torno de 10% de pesquisadores brilhantes, PHDs, e uma instrumentação up-to-date para percustar o futuro e desenvolver novos produtos, no caso, oriundo das fibras vegetais, seu desenvolvimento florestal e o reflorestamento. A ideia tornou-se uma realidade. Cresceu com o empenho do empresário, a ampliação de novos mercados e novos produtos. A importação e exportação e a criação própria de produtos tecnológicos e cientificamente desenvolvidos traz-nos os melhores, melhores, melhores condições provenientes de negociações hábeis por conhecedores dos mercados de oferta e do consumo. Foi com essa intenção que surgiu a primeira versão com a qual fizemos a primeira reunião do SEBRE em meu escritório, a Praia do Flamengo 154, com a composição dos signatórios cujos nomes compõem a ata de fundação do SEBRE no dia 22 de junho de 1998. Através de reuniões internacionais, onde o SEBRE tenha participado, seja junto ao consul Afonio Leixas nos Estados Unidos, seja no Cary em Buenos Aires, junto ao nosso congênero, seja aqui no Rio, com membros do Chatton House de Londres e outros igualmente importantes, assim evoluímos e qualificamos o nosso empenho. Pensando em termos realistas, aristotélicos, e os seus consequentes efeitos psicológicos, surgem angústias decorrentes da modernidade e do agito humano criador. Com o crescimento populacional do mundo, é evidente que as necessidades serão maiores. E sem a complementação dos produtos agrícolas, energia, alimentos, sem empregos e remunerações adequadas, sem recursos hídricos indispensáveis, sem meios de comunicação e transporte bastante, o mundo caminhará para um afunilamento. O populismo, acredito que seja um encargo pesado e que, se não for bem conduzido, será um entrave ao futuro, ao futuro, a futura conquista da boa cultura e, assim, também, sem o almejado desenvolvimento, esse eventualmente deverá gerar estudiosos, entusiasmados, sem, no entanto, apresentar soluções genuínas e garantidas. O Brasil é um país de população livre e aberta, aberta para o futuro, porém, ainda sobra riscos de assédios, vícios e falta de estabilidade. Entretanto, os bons princípios, cautela, bons propósitos, pressão cultural e vontade, certamente, poderão conquistá-los com sucesso e trazê-los a todos os populistas, inclusive, para juntos formarem conosco o futuro. Por essa razão é que o Brasil ainda segue sendo o país do futuro. Congratulo-me hoje pelo SEBRE, pela organização que há 20 anos nasceu e que continua viva e ansiosa por continuar atendendo aos princípios básicos com o que foi criada em seu desenvolvimento e com respeito à Constituição, às suas leis e que só o poder maior poderá alterar. Parabéns aos participantes do SEBRE que já se foram deixando marcas importantes na sua passagem, pois que um dia também iremos e gostaria que pensassem de nós tão bem quanto delas pensamos. Sou imensamente grato aos amigos que me proporcionaram esses momentos de alegria e o reconhecimento de tantos que hoje formam nas fileiras do SEBRE. Muito obrigado. Aplausos Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.